E aí galerinha, agora vamos ver a relação de Elber, olha como se queria pronunciar, tá certo? Ela serve para poliélos com verso, tá bom? E a nossa relação ela diz que V mais F, né, verso mais face é igual a areste mais 2, tá bom? Essa é a nossa fórmulazinha ali, olha, então a nossa primeira questão era disso, verifique a relação em, ele deu um poliédron aqui, olha, é nosso paralelo aqui, olha, esse camarada aqui, tá bom? Bom, aí ele diz, ele quer que a gente determine se é verdade ou não, né? Quem são os vértices, gente? Vértices. Os vértices são quem? São os nossos pontinhos, ok? Os nossos pontinhos. Vamos contar eles aqui, olha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é isso? Quatro na base de baixo, quatro na base de cima. Então, aqui eu tenho o quê, hein? O número de vértices. Quem são as faces, gente? As faces. Olha. Vamos contar aqui que fica mais fácil. Pensa aqui comigo. Eu tenho a base de baixo, a base de cima, uma, duas, não é isso? E tenho as quatro faces laterais. Então, dá seis, ok? Base de baixo, base de cima, uma, duas, três, quatro, quatro faces laterais. Lembrava de uma sala, né? Uma sala de aula. A gente tem o teto, a base de cima, a base de baixo e as quatro pareias laterais. Então, aqui eu tenho seis. Gente, as alérgicas. Quem são elas? Olha. Eu vou escalar as para vocês aqui. Ó. Eu vou começar com a base de cima. Uma. Ok? Duas. Certo? Três. Três. Quatro. Base de baixo. Tem quatro. Vai lá. Base de cima. Base de baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Não é isso? Faz oito. E agora eu tenho a vertical. Nove. Dez. Não é isso? Três. Aí eu tenho a outra. Onze. E por último. Doze. Ok? Então eu tenho doze. alérgicas. Ó. Não é isso? Uma, duas, três, quatro em cima. Uma, duas, três, quatro embaixo. Um. Uma, duas, três, quatro. Na vertical. Eu tenho doze. Alérgicas. Aí eu quero saber se essa relação é verdadeira. Ó. Substituindo. Quem é bem? Vezes. Oito. Deixa eu pegar o outro pouco aqui. Oito. Ok? Vezes. Oito. Mais face. Seis. Que é igual a? A. Quem é A? Alérgicas. Doze. Mais quem, gente? O doido da forma. Oito mais seis. Eu tenho que valer. Quatorze. Doze. Mais dois. Vale. Quatorze também. Então logo. Isso é verdade. Essa é a nossa relação de E. Olha. Tá bom? Então. Ela vale para os nossos colheiros conversos. Vou só lá pausar aqui e passar para o lado para responder a outra questão. Vamos aqui. Volta, galerinha. Nossa segunda questão. Num colheiro. Confesso. Não é isso? Parece que isso é a relação de E. O número de alérgicas é doze unidades maior que o número de vértices. Certo? Aí ele tem o que? Que calcule F. Então já de cara aqui. Ele diz que as alérgicas é o que? Doze unidades maiores que o número de vértices. Então é V mais doze, não é isso? É doze unidades maiores. É mais. Aí ele quer saber. Calcule F. Vamos lembrar aqui a forma. É V mais F. Que é igual a A mais 2. E está procurando só o valorzinho de F. Tá bom? Então, gente. Quem é F? Eu não sei. Certo? Mais. V mais o meu F. Que eu não sei quem é F. Porque eu quero descobrir, não é isso? Que é igual a aresta. Quem é a aresta? V mais doze. Ele diz que é. As aresta. É doze unidades maiores que o número de vértices. Então eu coloquei em V mais doze. Ainda tem mais o dois aqui, não é? Olha. Que legal. Então V aqui e V aqui. Eu posso o que? Cortar. Ficou o que? F. Vai ser igual a doze mais dois. Quatorze. Calculei o meu número de. Faça. E calculei F. Tá bom? Então. Essa é a nossa resposta. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.